Beleza, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox e estamos onde, Davi? Nós estamos no OBI! Que OBI, Davi? Estamos no Parque OBI! Que Parque OBI, Davi? Estamos no... Roblox! Enfim, galera, pela primeira vez estamos trazendo OBI aqui no canal e a gente quer muito saber se vocês vão gostar ou não, beleza? Se vocês gostarem, a gente continua trazendo, tá? Isso aí! Vamos começar, então? Vamos começar. Beleza, eu vou fazer um truque aqui, ó, que eu imagino que der pra fazer. Vamos ver, vamos ver, estou torcendo por você, ó. Vai, 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 vai! O leque vai tirando! Passe de fase já! Vai ter checkpoint? Não, não vou pegar checkpoint ainda, não. Vamos começar do zero, vamos começar do zero. Não quero nem arriscar pra saber que checkpoint é que lá. Mas simbora. Bom, o Davi não sabe, mas eu sou o mestre do parkour. Sério? Uhum. Vamos ver, então. Ih, arrotei aqui. Ah, aquela barra ali em cima é da progressão. É. Entendi. Ó, checkpoint e quatro. Checkpoint e quatro. Passou, é? Mano, eu esqueci total que tem isso aí, mano. Ai, mano. Muito bom, muito bom. Ah, eu já poderia ter começado na fase seis, ó. Ah, poderia, não. Eu poderia sim. Poderia, não. Porque eu não preciso nem pegar o checkpoint set, ó. Saca só. Vai! Você não tá roubando, não, né, Eric? Não deu. Eu tenho que pegar o checkpoint set. Não acredito, mano. Eu achei que eu podia pular, cara. Davi, espera, Davi! Oxi! Oxi, espera. Não é corrida. Não é corrida. Eu quero ver como que é o mapa aqui. Ah, não é corrida. Se você ganhar, você vai falar que ganhou de mim? Mas eu não... Eu te conheço. Ixi, as ideias. Você acha que eu não te conheço, não? Ixi, mas não vale nada. É, é. Ih, morri. Onde você tá? Ih, tô morrendo. Cadê você? Nossa, você tá longe. Eu vou te esperar. Eu tô longe, porque... Pode ser, eu vou te esperar. Porque, na verdade, o jogo roubou ali. Ah, com certeza roubou. Não, roubou porque... Eu tava passando de boa. Daí eu resolvi pular um checkpoint e o jogo não permitiu ainda, né? A gente vai fazer junto, então? Vamos indo junto, vamos indo junto. Tô te aguardando. Aqui não tem pegadinha, não, né? Não. Pronto. Pronto? Vamos. Ih, tô achando que é fácil, hein? O jogo diz que é apenas 1%. Mano, essa... Essa parte eu passei mó fácil aquela hora. Você passou já esqui? Passei. Olha que safado. Nossa, eu já cheguei mó longe. Por que você acha que eu passei diretão ali? Ah, que safado. Ah, safado. Não. Lógico que sim. Não. Ai. Lógico que sim. Você disse que é pra gente andar junto? Ué, mas você tá no 14%, eu tô no 15%. Tô indo. Você tá no 15% agora, lá. Tô te esperando. Não, pode ir, pode ir. É que tá muito fácil, por enquanto. Eu chego aí, eu chego. O jogo diz que apenas 1% passou desse jogo. É porque ele é muito grande, velho. Nossa, pior que é. Acho que a pessoa tem que ir fora da estrelinha. Esse aqui não pode pisar no verde. Ah, mas pode pisar no amarelo. Acho que pode. Eu vou pelo roxo. Não pode, não pode. Não pode. É só pelo roxo, então. É só pelo roxo, só pelo roxo. Mano, é verdade. Se você olhar... Nossa, é muita coisa, cara. Olha isso. Esse aqui tem que demorar um pouco, tá? Que ele vai sumindo. Ah, então, beleza. Desse jeito, sim. Vai. Adeus? Ai! Salve, Davi. Salve, Davi. O que aconteceu? A escada sumiu, mas você caiu, caiu também. Você fez... Olha lá, olha lá, olha lá. Quase. De novo. Quase. Quase. Vai, só pula. Se joga. Ui! Só se joga. Olha lá, hein? Achei que ia jogar eu pra longe. Não. Vai. Não pode. E aí? Não pode pisar no X. Ah, tá. Eu achei que era um segredo aqui. Não. Isso aqui não pode pisar no verde. Ok. Tá fácil. Tá fácil por enquanto. Tá, tranquilo. Será que o pessoal já jogou esse jogo? Ó, se você já jogou, deixa nos comentários. Se... Ah, provavelmente... Ih, caiu. Mas é ruim, né? Caiu também? É, lógico que não, né? Ah, pronto. Eu disse, mestre do rei parkour. Ah, caiu. Ah, mas aí... Oxi, Davi. Ah, eu sou o... 99%... Olha lá, ó. Oxi. Por que tu não tá subindo? Eu vou tentar subir sem pular. Mais fácil, né? Olha lá. Mais fácil. É. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Me observa. Me observa. Observe, observe. Oxi. Observe. Não tô observando, não tô observando. Ó, apenas observe. Estou observando. Ah, menino não é bom, então, é. Você não vai comprar mola, né? Ah, não. Você vai comprar mola? Não, não. Ah. Deu ruim aqui, Davi. Mas é só uma mola que você compra? Não. É! Nossa! Nossa, perdi quantos robôs? Perdeu 50. Meu amigo! Que jogo lá... Nossa, mano. Meu. Eu ia comprar, eu falei, dá bem. Eu não comprei. Nossa, eu achei que... Ah, é tão mais fácil. É que eu ia só dar uma trolladinha, então, né? Pular, pular. Aqui é simples. Ah, oxi. Não acredito. Oxi, eu travei. Eu travei ali. Você travou? Travei. É, mentiu, né? Mentiu claramente, né? Oxi. Hã? Nossa, 400 robux essa espada. Eu ia comprar pra trollar o C, mas não vai que 400 robux, não, velho. Nossa, velho. Oxi. Davi. Eu não consegui passar. Davi. Eu tô observando aqui. Ah. Ó lá. Eu pulei, não foi? Ah. Ó, tá me tirando isso aqui, velho. Não é possível. Davi. Ah. Aí, ó. Ufa, ufa. Não é tão simples, cara. Tão simples. Tão simples. Ah, tô vendo. Não, ali eu tô falando. Não aqui. Aqui não é, não. É só pular um murinho. Ah, não é tanto assim, sabe? Ih, agora quero ver. Agora quero ver. Agora quero ver. Você passou? Eu passei, lógico. Tô aqui em cima. Nossa, isso aqui eu não sabia que o branco morria. Daí eu tinha passado de primeira, né? Aí agora sabendo, aí fica mais difícil. Agora fica mais difícil, né? É. Entendi. Como que você andei de lado? Aperto A e D. A, D? É. A, D, carry. Ó, esse aqui é pela plantinha, né? Ah, não pode pisar num barro ali? Não. Porque você afunda. Mano. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é... Ah, eu acho que era troll esse aqui, hein? Ó, pronto. Passamos. Passamos. É ruim mesmo. Fez um pé. Mano, estamos na fase 34 e a barrinha ainda está pequena, mano. É, eu falei para você. Esse jogo é enorme, velho. Nossa, enorme mesmo, mano. Meu Deus. Quanto tempo será que a gente leva para passar tudo? Não faço ideia, velho. Quer tentar passar tudo? Ah, mano, não. Vou querer tentar passar tudo. Desse jeito não vai dar para passar tudo. Ah, eu vou indo. Nossa, ainda abriu o bagulho de espadinha aqui ainda. Opa. Não, pode ir que tem uma parte ali que é mais difícil. Daí, talvez, se você não passar, eu te alcanço. Ixi, você... Ixi. Estou aqui. Ah, esse aqui dá para fazer assim, ó. Dá para fazer assim, ó. Eu passei já desse jeito, hein? Passou? É, lógico. Ah... É lógico aqui, ó. 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 Mano. Isso tudo? É lógico, né? Cortando o caminho, rapá. Hã? Cortando o caminho, né? Aí, ó, aqui, ó. Salve. Ela vai tentar, vai tentar. Ah. Ih! Mas eu consegui. Mas, mas, conseguiu é passado. Vamos lá. Vai ter que sair andando pela mola. Vai ter que sair andando pela mola. Eu não acredito nisso. Olha isso, olha isso. Bota na cabeça. Olha. Bateu. Bateu. Uh! Passou. Agora. Uh! Aqui não dá. Ah, foi? Foi. Foi. Aí, o meninão. Agora ele vai cair. Vou, vou, vou. Ô, Eric. Vai cair agora. Vai cair agora, ó. Ai, meu Deus. Olha lá. Respeita. Olha lá. Respeita a minha história. Ui! Cheguei. Passou mesmo, olha aí. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aqui eu só vou encostar no preto. Aqui tá fácil. Nossa, imagina. Eu não pego o checkpoint e daí eu caio lá nas bolas de novo. Nossa. É pior que já aconteceu isso comigo não agora, né? Aqui, aqui, aqui. 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 Trocou de mapa. Trocou de mapa? Sério? Trocou. Ah, esse jogo tá de brincadeira com os meus nervos. O que eu faço agora? Não sei. Pera aí, deixa eu fazer checkpoint aqui. Tá bom. Não, mas eu cliquei no... Ah, trocou de mapa também. Tô indo, tô indo, tô indo. Mas será que você vai aparecendo mesmo que eu? Cadê você? Acho que você não tá mesmo que eu. Você tá no começo? Tô no começo. Ah... Tô lá no nós. Fomos trollados. Sai e segue eu lá no Roblox. Você não tá entrando na mesma sala que eu. Estou indo. Me aguarde. Acho que vai lotar em 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas será que é o mesmo servidor? 7, 8, 9, 10. Eu acho que não é o mesmo mapa. Não é o mesmo mapa. Qual que é o nome disso daí? Eu não sei. Apareceu, mas sumiu. E agora? Ah, fase 1. Fomos trollados. Será que a gente tem que chegar lá no final pra daí voltar pra esse mapa aí? Não sei. Mas acho que não, porque senão a gente tinha caído no mesmo, né? É, não sei. Você consegue entrar aqui? Não, porque não tá aparecendo. Não tá aparecendo pra você me seguir? É. Quer ver, ó? Como que isso é possível? Pera, estou indo aqui. Ok. Observar. Uhum. Ah, achei. Mas achei. Deve tá cheio, quer ver? 10 pessoas. Eu espero que não. Tem 10? Ah, aí tá cheio. 1, tá cheio? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá cheio. Não acredito. Não. Não, vamos ajeitar, vamos ajeitar. Deu certo? Aê! Deu certo! Conseguimos! Mano, sim, mas acho que a gente trocou de hobby, mano. Esse aqui eu não joguei, esse aqui. Ah. Dá pra perceber que eu não joguei, né? É, dá claramente. Nossa. Vou até passar em... Hoje eu sumi. Você sumiu? Sumi? Ah, tá. Apareci de novo. Ah, tá. Ah, por um momento eu achei que eu nunca mais ia aparecer. Fiquei preocupado, fiquei preocupado. Eu também fiquei preocupado. Esperar lá na frente, lá, hein? Tá bom. Estou indo! Estou indo! Porque isso aqui tá muito, muito fácil. Estou no caminho. Ah, essa aqui tá de boa, né? Tá de boaça. Essa aqui tá tranquilo. Tô te vendo pulando. Ha! Feliz e alegre. Feliz casa fora, eu vou bem sozinha. Levarei esses doces para vovozinha. Ela é teimosa. Não, ela mora longe, né? Eu ia falar, ela é teimosa. É, e desobediente. Ah, não. É, chove, chove, chove. É, ela é... Mas nunca está acontecendo. Não, é outra música isso aí. Não sei. Não, é a minha irmã. Não, e do... A gente confunde a música, não. Meu Deus do céu. Estou na fase 8, onde você tá? Estou nos legos. Estou te vendo, estou te vendo. Estou no 7. Espera, que aqui tá uma neblina. Ok. Ih, estou achando que isso aqui ainda ali. Está de boa, né? É, de boa, assim. Ah, a gente saiu de um mapa médio e veio para um mapa easy. Mano, o pior é que tem 81 fases, cara. Ai, caraca. 81 checkpoints, mano. Nossa. Ah, mas esse eu acho que é menos, viu? Porque eu tô no 9 e... Será que é menos? Eu acho que é menos. Ah, achei eu caí. Ah, mano, não acredito que eu vou ficar parado. Nossa, agora que eu dei zoom no mapa. Meu amigo do céu. Se você der um zoom pra fora, mirando, tipo, de cima pra baixo, você vai ver o quanto tem... Nossa, tô longe, hein? Meu Deus do céu, cara. Estou muito longe. Cara, eu vou... Acho que eu vou ter que te aguardar aqui, né, mano? Vai ser 50 minutos de vídeo. Vou ter que te aguardar... Morri. Morri. Não tinha morrido uma vez até agora. Aê, agora morreu. Exceto aquela hora. Tô indo. Ah, isso aqui é um checkpoint. Não sabia que isso aqui era um checkpoint. Nossa, quase cai. Nossa, quase que eu caí também. Nossa, quase cai de novo. Ainda bem que eu quase não joga. Estou indo, meu amigo. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ai. Lá vem. Eu não caio. Imagina. Nossa, ia ser muito engraçado. Empurro o ceno. Não, aí não ia ser engraçado. Ia ser assassinado. Ó. Ai. Não acredito, Davi. Ai, mano. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Nossa. Ai, que susto. Oxi. 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 O que aconteceu? Ué. Ué. Meu Deus. Como que você... Eu não sei. Eu só apareci. Ué. Que estranho. Nossa. Que bugado, velho. Nossa, quase que eu... Nossa, vai tirando. Ixi, Davi. Davi. Ah, sim. Davi. Oi. Vou ensinar pra você. Tá. Imagina eu aparecer aí do seu lado. Eu ia estar felizassos. Imagina. Aqui, ó. Tchau. Você pula aqui. Daí foi tática. Pra chegar disso de você. Já peguei esse checkpoint aí, já. Vamos. Vamos. É uns balões aqui. Ah, é um pirulho. Oxi. Por que o cara tá subindo o bagulho? Ó, esse aqui. Mano, pior que tá simplão, cara. Ah, eu não sei. Tá simples, mas eu tô caindo. É. Aí temos um motivo, né? É. Ruidade. Viu? Mas é... Mas um... No bici. Mano, tão falando 1%. Ah, mano. Eu caí no mínimo lugar que eu tinha caído. Parece que eu tô pulando em falso, sabe? Minha perna tá indo, mas eu carinha não. Mano, por que que eu caí na água? Não sei por que. Eu caí na água. Caí da água, na verdade. Você caiu da água? Você tava na água e caiu da água? Não. É, foi o que você falou? Eu caí na água. É, eu tava na água. E caiu da água? Não, eu caí na água. Não, você falou que caiu da água. Não, na água. Da água. Não, eu caí na água, exatamente. Então, como que cai da água? Eu tava na água e caí. Ué, não foi isso que eu falei? Ai, eu caí na água. Ai, que raiva. Nossa, minha água tá flutuando. Eu disse. A água tá flutuando. Eu disse. Mano, como que é possível uma coisa dessa? Eu disse. Ó, você viu? Meu Deus, eu virei a câmera por um segundo e você encerrou. O Jojo tá chegando ali, você não. Pera. Pera, estou indo. Estou Windows. Ah, dá pra fazer uma malandragem aqui, ó. Dá, mas você vai cair, provavelmente. Ah, respeita. Ah, moleque. Respeita. Eu vou aqui, por onde o cara vê. Eu vou esperar ele passar. Olha. É, eu vou esperar ele passar, porque... Ah, o maluco já manja, já. Olha o meninão, hein. Achou que ia trolar. Ah, mano. Por que que isso acontece comigo? Como que você caiu? Eu não sei. Que raiva. Como? Céu. Ó, é tão simples. Nossa, quase que eu caio de novo. Não, não é possível. Ai. Não é possível. Você tá em qual fase? 26. Nossa, já tá na 26, já. Não é lógico. Aqui é habilidade. Aqui é rapidez. Aqui é agilidade. Agilidade. Nossa, tem uns buracos no meio do bagulho, eu não tinha visto. Cara, isso aqui... Só no 26. Isso aqui é... Ó, o maluco subiu lá no... Nossa, o maluco tá roubando, hein. Isso daí é roubo. Mano... Isso aí é uma âncora ou comunista, mano? Acho que é o comunismo, mano. Ai! Que raiva. Mano, por que? Só eu. Só eu. Destruí aqui agora, hein. Mano, nenhum jogo é justo. Comigo. Meu Deus, você errou. Ou eu sou muito ruim, ou o jogo não é justo. Ai! Ó! Ó! Ó, menino! Eu quero ir no buraco aqui pra ganhar. Ai, mano. Nunca que eu vou terminar esse jogo hoje. Mas vai até a fase 30, tá bom? Ai, mano. Até a fase 30. Mas você já tá na fase 30. Na fase 29. Mas eu tô na 27. Então, eu tô esperando. Eu não tô passando das âncoras. Ué? Tô caindo. Não era o comunismo? Ahn. Aí, foi. Boa! Boa! Verdade. Ufa! Nossa! Ah! Eu tô batendo umas barreiras aqui. Meu corpo se despedaçou. Mas como você bateu na barreira, mano? Só desviar. Ah! Não desvia? Ó lá! Agora eu fui desviar uma tirada de trás. Ó lá, ó lá. Mano, como é possível? É burrice, né? Burrice, né? Ó lá! Você viu? Morreram? Eu tô vendo. Eu tô observando de perto. Nossa, meu carinha tá todo torto aqui, ó. Não, agora vai. Agora vai. Ah! Ah, é porque eu tava andando correndo. Por isso que eu tava morrendo. Em vez de eu só andar pros lados. Eu sou um energúmeno. Bora! Ó os planetas. Estamos pulando pelos planetas. Vai errar. Qual que será que é os planetas dos macacos? Aí, chegamos no 30. Davi? Pneu! Pneu! Oi! Chegamos no 30. Ah, é verdade. Vai 40, vai. Ai, nossa! Vai, agora quando morrer a gente finaliza, então. Ai! Nossa, não foi quando morrer, né? Tem que pular onde? Ah! Tem que pular onde? Tem que pular onde? No único lugar que dá. Em cima do pneu? É. Ah, eu achei que fosse por fora do pneu. Ah, Eric, eu morri. Mas daí por que teria os pneus? Não sei. Pra pular dentro? Oxi! Ah, tá entendendo. Ah, eu não vou passar dessa fase. Muito simples. Mas eu não vou. Muito simples. Morri. Ó lá, ó. Morri! Mano, morri aqui meio idiota. Será que eu chego aí? Ai, mano. Não tô passando. Passando mal. Tá passando mal. Deixa eu ver assim. Mano. É porque é perfil pequeno esse pneu aqui. O que tem a ver? Eu não tô conseguindo passar. Porque se fosse o maior, eu teria conseguido passar. Ó, tô com a maior calma de Jesus Cristo aqui. Cheguei na... Ai! Nossa, quase. Mano, cheguei na 41, cara. Agora eu vou. 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 Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô observando. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô observando. Olha. Olha. Olha como eu faço. Olha. Nossa. Menor é bravo. Menor é bravo. Tô observando aqui. Olha. Só vai. Só vai. Agora vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só sequenciar. Ai, mano. Porque eu pensei na isso. Ah, Eric, não é possível. Não. Não. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Aí, boa. Cheguei. Bora. Bora. Deus. Deus. Vai. Pular no azul agora. Oi. Oi. Ah, você morreu também, né? Eu vi você morrer. É, bobão. Mas pelo menos eu tô aqui na frente. Aqui na frente de quem? Oxi. Como isso tá aí na frente? Ah, mestre dos magos. Mas você morreu. Mestre dos magos. Como que você fez isso? Mestre dos magos. Tô vendo. Ai, tô indo. Tô indo. Tô esperando. Oxi. Ai, eu caí onde não devia. Eu acho que eu mudei no errado. É no dia em cima. Isso aqui, ó. No dia em cima mesmo. É que eu não sabia. Chegou? Cheguei. Olha. Bom, galera, ó. Estamos... 41. 41. Está aqui 41. Nossa, olha, minha mão suando tudo. E eu vi gente no 81, cara. Gente do céu. Então a gente tá meio que na metade, acredito eu, beleza? Se vocês quiserem que a gente continue, deixe um feedback positivo e a gente joga, beleza? Beleza. Encerra pra nós, Davi. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de você ver os nossos canais, de você ir aqui no link da descrição e visitar as nossas páginas perfis das redes sociais. Gostou desse vídeo? Comenta bastante. Quero 2 mil likes e várias metas de visualizações que eu nem sei. E é isso, Eric. Então, um abraço da dupla de nubes. Falou!